Cara, essa pergunta é fabulosa, e eu vou explicar porquê. Trabalhar com jogo é trabalhar com design, é trabalhar com projeto, é trabalhar com meta. E qualquer projeto vai ter como tempo de jogo dois elementos principais, o tempo que eu tenho ou o tempo que o meu cliente tem pra receber esse produto. Se eu sou um indie e eu tô desenvolvendo um produto que eu quero avisar pro mercado, eu tenho duas escolhas. Ou eu faço um super jogo incrível que vai competir com um jogo tipo A, e aí eu demoro três, quatro anos fazendo o jogo, ou eu faço jogos mais simples. Porque entenda, o que é o jogo? O jogo é uma estrutura, é um ambiente onde eu dou pro meu usuário uma experiência competitiva desafiadora. O que era o Angry Birds? O Angry Birds era um jogo 2D simples que fez sucesso e começou num site, num portal na internet de jogos 2D. As pessoas publicavam de graça pra conhecer. A Roxy foi lá e comprou. Você pega um jogo como Assassin's Creed, como The Last of Us, God of War, são jogos que levaram três anos pra serem produzidos com uma equipe de duzentas pessoas. Só que se você ver a realidade de um indie, você vai encontrar jogos muito bons que são produzidos em um a dois anos. Então, o tempo de introdução do jogo depende do formato que eu tô desenhando pro meu jogo, da quantidade de pessoas e do objetivo que eu tenho. Então, eu posso fazer um jogo em seis meses? Posso. Depende do formato do jogo. Flappy Bird, aquele jogo satânico, aquele jogo debonio que faz você se sentir um imbecil, que é só você acabar dando na tela com o dedo. É um jogo que foi desenvolvido em meses. Foi ridículo. O cara mesmo falou que não esperava que fosse um sucesso tão grande. E fez sucesso. Não precisou de campanha, não precisou de muita coisa. Então, quando alguém pergunta pra mim isso, se o jogo com o tempo demócrata, depende do que você objetiva fazer e do tamanho da sua equipe. E também tem diferença do roteiro, da história, ou se vai ser tipo a leva-bolinha do ponto A ou ponto B? É, o roteiro e a história, inclusive, isso é muito bacana de sempre discutir. Quando a gente fala em roteiro e história do jogo, necessariamente o tempo do jogo não tá ligado a isso. Por quê? O roteiro do jogo, muitas vezes, é jogado em cima de uma estrutura de jogo pré-existente. Por exemplo, o Assassin's Creed, quando foi feito, a roteirização foi feita quase no final. Ah, mentira que é feito primeiro. Eu achei que era o contrário. Não, vou explicar por quê, isso é muito bacana. Quando a gente fala em jogo, lembra que eu falei no início? O jogo, ele visa entender comportamento humano. Então, ele precisa, na realidade, pensar no desafio, na jornada progressiva. Então, ele tem que sentir uma progressão de dificuldade na sua jornada, ele mantém uma ondulatória, que é chamada de escalada e descanso, escalada e descanso. Então, ele passa de um estágio, aí ele consolida o conhecimento dele, se mantendo no nível mais e depois sobe de novo. Ele vai se sentindo empoderado com isso. Nossa, quem era eu, ou antes, que sou eu hoje. É verdade, né? Você mata um chefão, depois o próximo você fala, Ah, esse é de boa, depois o outro é mais difícil. Eu não preciso de uma história pra isso. Percebe? Então, assim, o que eu tenho? Eu tenho um personagem, eu tenho um objeto herói, e eu tenho os obstáculos, eu tenho os inimigos, por assim dizer. Pode ser de nave, pode ser de carro, pode ser o que for. Então, quando eu penso como programador, quando eu penso como um level designer, eu tô pensando nos desafios. Você vai ter câmera escondida, se esse jogo é um jogo que possui elementos de busca, é o famoso jogo de coleta, se esse jogo tem ambientes de descoberta, se esse jogo é um jogo que tem meta por tempo ou não, ou o tempo é irrelevante. Então, eu vou pensando nisso. E em cima disso, eu jogo uma roupagem. Qual é a função da roupagem no jogo? Nós somos humanos. E como humanos, nós precisamos de objetivo. Nós precisamos entender o porquê eu comecei aquela jornada. Vou dar um exemplo bem simples. Pensando no Mário. Qual é o objetivo do Mário, na teoria? Salvar a princesa. Cara, depois do meio do jogo, você quer que ela morra. Você nem lembra que ela existe. É por isso que no meio do jogo, é comum você ver ela aparecendo. Termina o estágio e ela vem de novo. Tipo assim, ó, é a princesa. Foca na princesa. Por quê? Porque se ela não ficar voltando no final do estágio e aparecendo e sumindo de novo, tem uma hora que você tá preocupado com moeda. Preocupado em conhecer novos obstáculos. Preocupado em passar os desafios. Entrar em cano. Em pegar com o gomelo. Percebe? O objetivo primário que tá lá no final, que é a princesa, se perde. E isso pode sonar cansativo. Então, ela fala, Cara, mas por que eu tô aqui nessa jornada tão louca? Aí volta a princesa. No final, o jogo é um grande ambiente de desafios onde a história serve pra dar uma percepção humana à jornada. Porra, que interessante isso. Eu nunca tinha pensado nisso. E falando em princesa, falando em salvar princesas, hoje em dia, meio que tipo, a gente deveria ter jogos pra salvar os príncipes também. Sim. Porque o mercado feminino tá aumentando muito. Isso. E o que você acha disso? O que você acha do mercado feminino, do crescimento, da mulherada querer programar, querer jogar? Como é que é visto isso na visão de um professor de desenvolvimento de jogo? Cara, o mundo dos jogos, o mundo da programação, do ponto de vista lógico, ele é extremamente abrangente. Ele é um ambiente extremamente solidário. É um ambiente democrático. É um ambiente onde qualquer um pode participar, como eu falei, com dinheiro, sem dinheiro, homem, mulher, não faz diferença. Não existe isso de definir se a qualidade vai ser maior pra um ou pra outro. O problema é que nós vivemos numa sociedade muito preconceituosa dos dois lados. Então, esse papo de dizer que o homem é preconceituoso, sim, temos homens preconceituosos. Que a mulher não é. Sim, nós temos mulheres que são machistas. Então, hoje existe aquele desenho na cabeça de muitas mulheres de que certas atividades são mais pra homem ou mais pra mulher. Por exemplo, uma faculdade de design hoje ainda tem muito mais mulheres do que homem. Ué, será que o homem não é criativo o suficiente pra trabalhar com designer? Será que mulher só serve pra trabalhar com arte? Isso não é verdade. Não existe em nenhum momento, em nenhum estudo, nada que determine que uma mulher tem capacidade de lógica e trabalhar com programação. Isso é um absurdo. E o mercado tá mudando. Hoje nós temos várias empresas que só tem mulheres, por exemplo. Quando nós falamos a questão do roteiro do jogo, é um pouco mais complicado. Então, por exemplo, não sei se você conhece a história do jogo The Last of Us, do Naughty Dog. É um jogo, pra mim, um dos melhores jogos do mundo em termos de estrutura, de gamificação, em termos de animação, etc. Trilha sonora, gráfico, tudo. Cara, é surreal. É surreal. A história original, se você for estudar a história dele, existe um documentário chamado The Grounded, né? A história do The Last of Us. Mas, originalmente, a heroína, o herói do jogo era uma mulher. Eles iam ter uma mulher, até o Conte, pronto. Iam ter uma mulher, uma heroína, né? E a criança, que o Jake leva lá pra atravessar o país, né? Que é a jornada pelo país, que uma menina seria um menino. Seria invertido. Até pra criar aquele pensamento meio clássico de sentimento materno, né? E aí ele tem aquele apego pela pessoa. Só que como era um jogo arriscado, era um jogo de... Que estavam postando tudo nele, eles tiveram que analisar mercado. E analisar mercado significa dizer que eles tiveram que analisar como seria a reação do público. E numa pesquisa rápida, perceberam que a chance do jogo ser mais aceito com aquela figura clássica do herói, do homem maduro, de cabelo grisalho e barra mal feita, seria muito maior do que de uma mulher como herói, né? Vou dar um exemplo. O filme Capitão Marvel. Gente, olha onde nós estamos. Século XXI. Causou-se uma polêmica incrível porque a Marvel anunciou que a Capitão Marvel viria para o UCM como sendo a personagem mais poderosa da Marvel. É do UCM. Tentaram fazer até bancote. Direto, assim, na cara de pau. Vamos tentar bancotar o filme porque a heroína do filme é uma mulher e ela é muito poderosa. Cara, isso é uma coisa que eu não sei se eu esperaria que acontecesse. Sim. Isso poderia ter acontecido com o The Last of Us. Isso poderia ter acontecido com outro jogo. Repito, eu não estou dizendo que ele não deveria arriscar. Sim, talvez tivesse arriscado e tivesse sido muito sucesso mas poderia ter sido a derrocada da empresa. Poderia ter sido um fracasso para o jogo. Eu acredito que o mercado da cena alterar de maneira muito gradual mas ainda tem muitas barreiras para serem superadas. Sim, e agora você acha que seguindo esse exemplo do The Last of Us você acha que rolou um pensamento de que mais para frente a gente pode lançar um 2 e aí teoricamente a menininha eu esqueci o nome dela a Ellie ela vai ser a sei lá a futura Lara Croft sei lá será que já existe um pré-pensamento? Porque por exemplo se rolasse o 2 naquele esquema do menininho hoje ele seria o herói. Isso. Então será que pode ser também que já até rolou esse pensamento. Na realidade já saiu o trailer você chegou a ver o trailer do 2 e o trailer já está mostrando um pensamento nessa linha. Eu até senti um pouco de cópia de ideia porque eu senti um pouco de similaridade pelo menos na questão do trailer com a ideia do The Walking Dead que o grande personagem do The Walking Dead lá na sétima temporada era o filho do xerife. Então por quê? Porque ele cresceu ele se desenvolveu ele sobreviveu num ambiente hostil e isso fez com que ele criasse uma lógica funcional nesse ambiente diferente. O The Last of Us está na mesma linha então aquela menina sobreviveu a todas aquelas intempéries e no jogo no 1 ela basicamente sempre estava atrás do personagem principal. Agora ela começa a aparecer salvando ele começa a aparecer com um poder diferente uma consciência diferente de curtir nos pequenos momentos do mundo caótico tocando um violão que é inclusive a cena das cenas principais do trailer e isso sim na minha visão é uma tentativa já que agora nós temos costas nós temos poder nós temos respaldo nós temos um reconhecimento podemos arriscar uma coisa diferente resgatando a ideia original. Muito bom é isso aí e você acha que grandes empresas estão cada vez mais voltadas para divulgar os seus produtos com game você acredita que é um mercado realmente promissor isso aí? Sim na realidade os jogos institucionais eles vêm ganhando mercado faz um bom tempo vamos dizer assim que faz uns 5 anos mais ou menos que isso já vem ganhando o braço isso foi antigamente isso aí videogame era do vizinho agora videogame está no bolso agora está na casa está no celular tem o VR você consegue imaginar qual é o próximo passo a próxima tecnologia que vai determinar alguma coisa? na realidade já existe alguns projetos que estão para ser lançados agora de jogos que vão passar na TV então são jogos que são jogados utilizando a sua Smart TV então sem um console você acessa a internet vai estar lá o jogo e você joga na sua TV direto tinha um negócio na Netflix o último a quarta temporada do Black Mirror isso Bandersnatch você escolhia escolhi o final tinha também um seriado do Bear Grylls também que você escolhia se ele ia descer a montanha ou subir pela árvore não sei o que você acha que é meio que por aí que vai caminhar? na verdade é assim os jogos hoje eles estão começando a vir isso já faz um monte repito não é uma coisa inovadora é uma tendência natural cada vez com mais condições de ter possibilidades diferentes ou seja hoje tem alguns jogos que permitem que dependendo de qualquer variação na jornada que o usuário teve qualquer variação qualquer caminho diferente eles geram um resultado um final um pouco diferente dos outros e aí quando dois jogadores fizeram um jogo conversa eles descobrem que peraí mas o seu final foi ainda o meu mas o que você fez? aí vão discutir agora o que aconteceu na jornada então isso é interessante por quê? porque dá pro pro espectador uma coisa que hoje é uma realidade do século XXI uma sensação de personalização hoje em dia pra comprar um carro o carro sai da loja personalizado hoje em dia a grande palavra do momento é a personalização quando nós falamos com relação ao mercado institucional essa é a ideia eles estão entendendo hoje que se o mercado de jogos é o mercado que mais cresce no mundo pra que eu vou gastar tanto dinheiro investindo em mídia em propaganda em comercial indo pra TV o mercado dos jogos tá crescendo hoje em dia tem alguns jogos que são fantásticos onde você só muda de estágio sem pagar nada ele fala assim vai passar agora uma propaganda assiste até o final essa propaganda e você muda de estágio e você recebe um budget e você recebe uma skin nova comercial no meio do jogo é opcional entende? ele dá uma sensação de escolha ao usuário diferente por exemplo de um filme na TV que você é obrigado a ver o comercial terminou você vai esperar dois minutos tem lá um reloginho passando terminou falta o filme esses jogos não só que assim claro que você não vai progredir é uma escolha parcial porque o jogador ele quer evoluir ele quer ir pra frente e com essa nova perspectiva de mercado estão criando agora uma nova forma de monetizar os jogos utilizando de novo esse conceito é diferenciado pra você ter uma ideia os jogos que mais arrecadaram em 2018 foram jogos considerados assim chamados jogos free to play olha que louco como é que um jogo free to play ou seja que na teoria é um jogo de graça foram jogos que mais arrecadaram o Fortnite é um jogo free to play e ele foi o primeiro lugar do top 10 do ranking com uma arrecadação de 2.4 bilhões de dólares é uma arrecadação que a turma tava brigando aí pela arrecadação do Avengers do final da quadrilogia beleza o Fortnite fez isso aí facinho muito rápido e se você analisar o ranking total os 10 primeiros colocados os 10 primeiros colocados do free to play estão na frente do primeiro colocado do jogo premium nossa é assustador você fala assim peraí sim muito então você está me dizendo então que vale mais a pena investir free to play não eu não estou dizendo que foi pouco porque o primeiro lugar do jogo premium também que foi aquele metal ground ele ficou com 1.2 bilhões de arrecadação cara são bilhões não é pouco dinheiro o FIFA 2018 fez 790 milhões de dólares mas se analisar isso comparado com o free to play cara é surreal por quê? porque no premium o cara compra ele paga uma vez ele leva pra casa no free to play não no free to play ele fica pagando constantemente ele paga em suaves prestações exatamente vários jogadores amigos meus falam cara teve um mês que eu paguei fui olhar meu saldo de pagamento no meu cartão eu tinha pago 60 reais eu nem sei como porque é um tal de paga 1 real libera mais 2 reais bota mais 5 aqui mas o que caro que são 5 reais você nem percebe quando você vai comprar um jogo premium numa loja você tem que desbolsar 200 reais 120 reais 150 reais isso sente você sente o impacto ah mas o parceiro no cartão beleza mas comprou comprou os jogos free to play não candy crush como eu falei vou dar um outro melhor crash royale ele já vem aí ele ficou em décimo lugar no ano passado só que tem que lembrar que ele foi o primeiro lugar em 2017 e ele vem arrecadando dinheiro desde 2016 então eu falei de uma jornada bilionária de 3 anos ou seja você investe relativamente menos porque os jogos free to play não são os jogos premium eles tem um custo um pouco menor em termos de estrutura eles tem muito mais um custo de manutenção de servidor e etc como foi o caso agora do Fortnite que eles dirigaram a tomada para poder lançar o 10 mas no final você ganha dinheiro por tempo indeterminado sim e sempre vai ter alguém comprando sempre vai ter alguém comprando o Candy Crush você compra a vida isso você compra o negocinho para jogar já que você falou do Fortnite que você ganha dinheiro